Olá queridas pessoas, aqui é o Thiago Leonardo e novamente estou com vocês para poder falar sobre um CD, um CD que me surpreendeu que eu achei muito bom, que eu não esperava e eu achei sem querer na internet talvez você tenha ouvido falar da Kelina uma moça que fez parte do programa A Fazenda pois bem, eu já conheci a Kelina porque como eu já falei com vocês, eu participo do universo pop eu assisti o programa Pop Stars, que revelou o grupo Rouge então a Kelina era uma das participantes então eu já a conhecia desde esta época então alguns dias eu vi uma capa de CD dela e eu falei poxa, ela tem um CD? Como assim ela tem um CD? eu já tinha acompanhado ela no Pop Stars, que foi o programa do Rouge depois posteriormente no seriado Antônia que eu adorei, ficou massa e ao ouvir algumas faixas do CD dela, de fato o primeiro CD dela que foi lançado em 2006, que se chama também Kelina eu me surpreendi como uma artista muito versátil bem, a Kelina ela faz o rap nacional, ou melhor, o rap não ela faz o hip hop nacional nesse CD ela faz uma mistura do hip hop junto com o soul ela tem uma voz incrível ela tem a capacidade de utilizar melismas que é de fazer com a voz, ou seja, fazer a voz ir e voltar onde ela quiser e ela é uma exímia cantora, canta muito bem e nesse CD ela demonstrou que ela também é artista no ponto de vista de criar um CD no ponto de vista de fazer uma atmosfera para que uma música se torne uma obra de arte é um CD voltado para o som da periferia ou seja, para aquelas pessoas que gostam de hip hop nacional esse CD é um prato cheio porque é uma mulher se auto afirmando com atitude e com muita inteligência musical e o principal estudo com muita voz a Kelina canta muito bem então eu estou aqui para indicar esse CD porque quando eu ouvi eu falei poxa, eu tenho que ter esse CD e eu procurei o CD primeiramente eu não vou mentir, para baixar não encontrei aí minha segunda opção, não eu tenho que comprar esse CD eu tenho que comprar de qualquer forma eu vi uma oferta no Mercado Livre mas aí depois, na mesma semana que eu comprar um amigo meu me mandou um link para eu baixar e então eu ouvi o CD todo na íntegra e me apaixonei mais ainda porque realmente é um CD muito bem feito é um CD que eu pretendo comprar também pretendo ter ele aqui na minha casa porque no Brasil é tão difícil você ver pessoas que ainda investem no Soul porque o Soul no Brasil é tão desmerecido que canta Soul é como se estivesse fazendo uma música de outro mundo que o brasileiro não consegue mastigar o brasileiro não consegue entender que aquilo é arte o brasileiro só vê aquilo que o rádio e a TV mostra para ele tirou desses meios de comunicação o brasileiro começa a rechaçar então o Hip Hop e o Soul é um dos estilos que correm sempre assim nessas beiras aí e arrastam as pessoas que gostam mesmo de música e admira a cultura negra a cultura brasileira o interessante é que ela fez um CD ainda que com muitas referências internacionais é um CD brasileiro você ouve ela cantando em português ela soa em português isso é muito legal porque às vezes alguns cantores na ânsia de fazer alguma coisa Soul eles querem imitar cantores renomados lá de fora e acabam se perdendo fazendo um som que não tem nada a ver com o Brasil e o Brasil já tem um Soul uma história de Soul muito forte com isso o Simonal com o Cassiano com o Fat Family com o Ed Mota com o próprio Timaya uma história assim de Soul muito bem é construída em que nós temos o nosso próprio Soul que é muito diferente do Soul americano porque tem uma identidade brasileira então eu fiquei muito feliz de ouvir esse CD o CD foi lançado em 2006 parece que foi lançado quase que numa plataforma quase que independente porque é quase impossível você encontrar eu nunca vi nas lojas até então que eu frequentei esse CD e ele conta com a participação do Pregador Lu da Vanessa Jackson do Supla Flá e da Simone Soul e do Ritz Craft não sei se é assim que fala e dentre as músicas que mais me surpreendeu é Amanhã é em que ela usa um contracanto a música ela vai numa divisão de notas num ritmo diferente e uma pegada muito, 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 muito boa mesmo eu fiquei extasiado com o CD e eu indico pra você que gosta de Soul nacional pra você que gosta de artistas aí que não estão na mídia mas que fazem um Soul uma música negra brasileira o CD ele tem 13 faixas é surpreendente a minha nota pra esse CD é uma nota 8 por que 8? eu poderia dar 10 mas não darei 10 por que? 8 porque eu acho que a Kerina pode muito mais sabe quando você ouve um CD você ouve um artista você fica pensando poxa ela pode fazer ele pode fazer muito mais eu acho que ainda foi mediano a capacidade que ela tem como artista né como cantora eu vi que ela tem um outro CD também que ela lançou em 2015 chamado Brisa e eu pretendo procurar esse CD também pra ouvir por que esse CD Kerina é exímio e no momento que eu encontrar ele no físico eu vou comprar não interessa eu vou comprar por que eu sei que é um CD bom e de uma artista de qualidade a minha crítica também o por que do meu 8 é porque algumas músicas se não todas a letra soa como se fosse uma versão em português de uma música em inglês entende? sabe quando uma pessoa faz uma música e a impressão que ela fez uma versão a música é uma versão a letra é uma versão então acaba falando sobre assim assuntos corriqueiros tipo assim assuntos bonos acho que ela poderia talvez falar mais sobre a realidade na periferia quando eu falo falar mais falar com palavras que representem mesmo a categoria né e fica parecendo assim ai o meu garoto é um amigo meu garoto meu amor o garoto me traiu eu tenho eu tenho o meu flow eu tenho a força eu tenho a raça e fica uma coisa assim que meio que repetitiva só isso a composição da produção do CD ficou muito boa os backing vocals também estão muito bons o comportamento da voz dela e eu senti falta também da High Notes é uma cantora que parece eu não tenho eu não tenho certeza mas eu acho que ela é ela é contralto ou soprano não sei acho que ela é contralto e ela tem condições de fazer assim tons assim bem próximos da Mariah Carey não tem as oitavas da Mariah Carey mas ela tem condições de pegar High Notes né que são notas altas e parece que em quase todas as músicas ela evita de dar uma nota muito alta talvez com a preocupação de ah na hora que eu tiver que cantar essa música ao vivo eu quero fazer igual no CD então eu não vou colocar coisas que realmente eu não dou conta de fazer ao vivo essa é a minha visão que eu tive do CD mas no geral é um CD muito bom para se ouvir para quem novamente eu digo cutua a cultura soul brasileira né de hip hop brasileiro e principalmente das grandes divas grandes contoras brasileiras que são simplesmente esquecidas né que ficam no submundo da internet que fica no submundo dos bailes funk tem muita menina boa que canta demais aí que jamais vai tocar na rádio porque ela é suburbana porque ela é da periferia porque o som dela é da periferia nós vemos isso acontecer um pouco com a Negra Lee o primeiro da Negra Lee foi muito bem produzido depois o próximo ela ficou totalmente MPB eu não entendi exatamente porque ela foi para o MPB talvez uma vontade de fazer algo que ela nunca tinha feito na vida mas as raízes da Negra Lee é o som brasileiro e ela fugiu um pouco disso e a Kelina ela está de braço aberto para mostrar que ela é negra da periferia ela sabe cantar muito bem e ela sabe utilizar o instrumento vocal dela que é a voz dela então eu recomendo para vocês procurarem esse CD chama-se Kelina está disponível vir no mercado livre em lojas físicas eu não encontrei é um CD que para quem como já já falei curte as raízes nacionais brasileiras da periferia vai adorar de rap e hip hop nacional cantado por mulheres tá então fica aí a minha dica Kelina está arrasando com o CD Kelina lançado em 2006 um beijão até a próxima resenha tchau 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 Obrigado.